Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço, o tempo todo à procura de mim Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço, se volto agora ou continuo a seguir Eu sinto o cansaço e já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada, já me perdi na estrada Já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só fiz em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada, já me perdi na estrada Já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só fiz em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Não creio em mais nada, me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só fiz em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Eu não, não creio em mais nada Eu não vou tocar em mais nada, já consegui ... Eu não tenho 70 filmes Que reúigung Debrador O primeiro lugar Eu 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 Obrigado.